Eu vou falar Tudo o que eu sinto por você Quero ver Até onde essa história vai nos levar Será que nós sabemos o que eu amo? Eu falo sempre As mesmas coisas nos mesmos momentos E você responde com os mesmos argumentos Será que você sabe o que eu amo? Nada realmente aconteceu Você olhou e lá estava eu Estou parado Numa das esquinas do palco Está afim Está afim De passar a noite no meu quarto Vamos passar a noite fazendo love Oh 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 Sei que nessa cidade também, pelo mundo agora A gente como você e eu A fim de algo mais Em todo lugar Em todo mundo Sempre haverá alguém que viverá Pra ser feliz alguém como você E cada noite, cada minuto Que você jogou pela janela Você olhou, se o céu estava estrelado A sua estrela na sorte poderia estar ali Da próxima vez não esqueça de ao menos olhar Em todo lugar, por todo mundo Sempre haverá alguém que viverá Pra ser feliz alguém como você E eu, quando ponho os pés no mar Bate um sentimento Tô uma vontade de ficar E quem viverá Pra ser feliz basta acreditar Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí Em todo lugar Por todo mundo Sempre haverá alguém que viverá Pra ser feliz alguém como você E eu E eu E eu E eu E eu Nessa noite você tá tão bonita Com sorriso limpo como um papo de vinho E eu 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 Na 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 Pode ser que eu canse de caminhar Por um novo caminho até o velho lugar Chegando lá eu peço pra ficar um pouco mais com você Pode ser que eu tenha um pressentimento Que as coisas vão mudar em algum momento E mesmo assim eu posso te dizer Tudo bem, vou ficar Eu vou ficar aqui com você Eu vou ficar aqui com você E aí Eu vou ficar aqui com você Eu peço um lugar nessa cidade Perto daqui vamos nos divertir E chegando lá não precisamos falar com ninguém Se você não quiser Mas talvez hoje em dia você prefira Um lugar mais tranquilo onde os casais Troquem juras de amor Eu vou ficar aqui com você 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 Com você Com você Vejo além das aparências Vejo o ódio e o amor Não quer dizer que eu entenda Exatamente quem eu sou Posso estar com muita gente Cruzar o deserto da solidão Quebrar a harmonia do silêncio De olhos fechados na escuridão Eu só queria entender Um pouco mais sobre a existência Preciso de duas coisas importantes Tempo e paciência Sinto a energia dos problemas Quando começo a chegar Resolvo tudo o que consigo O que não consigo deixo conquistar Onde posso encontrar Essas duas coisas que preciso Será que estão em algum lugar Ou será que estão aqui comigo Eu só queria entender Um pouco mais sobre a existência Preciso de duas coisas importantes Tempo e paciência Só queria entender Só queria entender Tempo e paciência Está muito melhor Mais uma questão Da que dependem da vida É a vida O que nós temos? A canção chamada Jardim Inglês Estou sentado no Jardim Inglês Esperando pelo jantar Esperando o sol se pôr Esperando a noite chegar Você escreve uns postais Eu espero pelo jantar Estou sentado no Jardim Inglês Enquanto o mundo segue a girar Enquanto alguns choram ao partir E alguns outros ao chegar E todos choram de saudade Da princesa que não vai voltar Sigo sentado no Jardim Inglês Sigo sentado no Jardim Inglês Pode ser que eu não saia daqui Nunca mais Estou sentado no Jardim Inglês E os anos vão passando A gente ao meu redor Mas não entendo o que estão falando Você toma um pouco de chá Eu espero pelo jantar Sigo sentado no Jardim Inglês 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 Pode ser que eu não saia daqui Pode ser que eu não saia daqui Nunca mais Jardim Lê Tardes de verão Enfim o mar mudar de cor Numa onda de verão Às vezes eu também sou Como o mar que se desmancha Às tuas pés Sob o sol Por entre os grãos Naquelas tardes de verão Naquela noite E hoje também Juro que sempre te amarei Pra sempre vou te amar Você e eu no lugar A sós Mas ninguém Só no ar E o rio Muda Muda De cor E te beijei Pela primeira vez Sob o sol Por entre os grãos Nas belas tardes de verão Naquela noite E hoje também Juro que sempre te amarei Mas sempre vou te amar As vezes eu também sou Como o mar que se desmancha Nos teus pés Nos teus pés Sob o sol Por entre os grãos Nas belas tardes de verão Naquela noite Naquela noite Naquela noite E hoje também Juro que sempre te amarei Pra sempre vou te amar Sob o sol Por entre os grãos Nas belas tardes de verão 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 Naquela noite Naquela noite E hoje também Juro que sempre te amarei Juro que sempre te amarei Pra sempre vou te amar Nas belas tardes de verão Nas belas tardes de verão Nas belas tardes de verão Ela tem alguns fãs Que a tratam como uma deusa E fecham No fim Fui ouvir Suzy 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 Eu fui ver Suzy, fui ver o seu movimento E ela canta como uma sereia E ela canta e, oh, ela dança Oh, 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 Suzy Oh, 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 dance para mim Talvez algum dia a gente chegue até o fim Oh, 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 Suzy Oh, 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 Cante para mim Talvez algum dia a gente chegue até o fim Oh, 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 Cante para mim Oh, 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 Cante para mim Os anjos não pensam como nós Às vezes as pessoas fazem coisas mais escondidas No céu um anjo espia E anota na sua vida A noite sempre revela Os sonhos de um mundo melhor O ciclo que repete todos os dias Eles fazem o anjo cair numa armadilha Viu um anjo e ele estava caindo Nem ao menos parecia chorar Poderia ter sido comigo Poderia ter sido você De toda maneira Ah, ah, ah Só te ouçar Só te ouçar Os anjos não pensam como nós Na vida inteira O seu sonho Ser um anjo Os anjos não sonham como nós Todas as pessoas têm o seu anjo da guarda Alguns acreditam E outros dão risada Dizendo Se eu tenho um anjo da guarda Porque ele não me ajuda Se não tivesse Você gritaria Pelo amor de Deus Me ajuda Eu me ajudar E um anjo Estava caindo Ni um anjo Nem ao menos parecia chorar Poderia ter sido comigo Poderia ter sido você Poderia ter sido você De toda maneira Ah, só te ousar Só te ousar Sende uma pensão como paz Vida inteira Se sonhou Ser um anjo Os anjos não sonham Como nós Eu tenho um anjo da guarda Porque ele não me ajuda Eu digo, se não tivesse Você gritaria Pelo amor de Deus Me ajuda Viu um anjo e ele estava caindo Nem ao menos parecia chorar Poderia ter sido comigo Poderia ter sido você De toda maneira Ah, só te ousar Os anjos não pensam como paz A vida inteira Você sonhou De ser um anjo Os anjos não sonham como paz De toda maneira Ah, só te ousar Os anjos não pensam como paz A vida inteira Você sonhou De ser um anjo Os anjos não sonham como nós Ah, só te ousar Ah, só te ousar Ah, só te ousar Na TV Você passa um filme de guerra Na rua ouço confusão Aqui dentro tá a maior paz Apesar da agitação A tempestade se aproxima E o medo vem com ela também Espero que essa noite eu consiga dormir A lua não se mostrou E o céu continua escuro A luz ainda não voltou E o que eu vejo são apenas vultos A tempestade já se foi E o medo foi com ela também Espero que essa noite eu consiga dormir Não é uma questão de medo Não é uma questão de medo Sendo o coração Que bate no seu peito E sinta a tempestade e a dor A tempestade já se foi Mas muitas ainda virão Espero que essa noite eu consiga dormir Não é uma questão de medo 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal